E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer as melhores apostas para esse domingão dia 10 de setembro de 2023, beleza? E antes de eu trazer os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Hoje eu estou aqui com a camisa do Carcara FC, para quem não conhece, é o meu time de futebol, de futebol e de futsal e de futset também, é um time que eu estou montando aqui na cidade para disputar alguns campeonatos, campeonato municipal, torneios e amanhã, nesse domingo, vamos ter a estreia aqui na minha cidade do Carcara FC, então por isso que eu estou vestindo aqui a camisa, tomara que dê tudo certo, é um torneio o dia inteiro, então conto com o apoio de vocês aí para ver se a gente consegue levantar essa taça, beleza? Hoje, vamos aqui começar pelo campeonato espanhol da segunda divisão, nós teremos aí o Ferro contra o Vidya Real B, são duas equipes distintas na competição, uma é a equipe mais jovem do campeonato, que é o Vidya Real B, que é ali geralmente os reservas, os jogadores de base do time do Vidya Real que disputa a primeira divisão. Já o Ferro é a equipe mais madura, é uma equipe que vem aí da divisão inferior, subiu, foi vice-campeão no ano passado e conta com uma equipe muito madura para a disputa dessa competição, tanto é que está surpreendendo muito. Então nesse duelo aí da equipe que está surpreendendo uma equipe madura contra uma equipe mais jovem, eu acredito que o Ferro possa vencer essa partida com cotação de 1,80 lá no 8-bet, é a minha primeira dica que eu deixo para vocês, beleza? Lembrando que esse jogo é às 11h15, então fica ligado para não perder o horário, beleza? Vamos lá para o próximo jogo então, Real Racing Santander contra a Morevieta, esse foi o time que foi campeão da divisão inferior em cima do Ferro e agora no campeonato da segunda divisão do campeonato espanhol não está fazendo uma boa competição. Está no meio de tabela ali junto com o Racing Santander, as duas equipes estão fazendo uma competição similar, basicamente a mesma pontuação, porém nesse jogo eu acredito que o Racing Santander possa levar a melhor jogando dentro de casa, né? E aí minha sugestão de aposta é o Racing Santander para vencer, beleza? E aí depois nós vamos ter aqui o Cartagena contra o Zaragoza e aí nessa partida eu vejo um jogo muito truncado, um jogo de poucos gols, eu vou até abrir aqui a forma das equipes para que vocês possam ver, né? A quantidade de gols que são feitos e sofridos de ambas as equipes para que vocês possam ver que realmente a tendência é de um jogo truncado. Olha só, nos últimos cinco jogos do Zaragoza, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco jogos não saíram mais de dois gols e meios. Já no jogo do Cartagena aqui, ó, ele nesse jogo saiu, nesse também e nesse também, mas se a gente puxar um histórico maior, já vê que realmente a tendência é de poucos gols. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco jogos saíram acima de dois e meios, outros cinco não saíram. E geralmente a equipe perdendo, né? A equipe do Cartagena. Então acredito aí, num jogo para poucos gols, nós temos um abaixo de dois e meios com ato de 1,60 lá no 8-bet e essa é a minha dica que eu deixo para vocês, beleza? Encerrando aqui o Campeonato Espanhol da Segunda Divisão, vamos agora para a MLS, Campeonato dos Estados Unidos. E nós temos um jogo bem interessante aqui, que é o Los Angeles Galaxy contra o San Luis. Nessa partida aí, nós temos o Los Angeles Galaxy precisando de uma arrancada para tentar a classificação aí para a próxima fase do campeonato. Enquanto que o San Luis, ele é o líder com 27 jogos, 47 pontos e vem balançando aí porque já está bem confortável, né? Para a próxima fase da competição, enquanto que o Los Angeles Galaxy tem então uma arrancada aqui, ó. Já são três jogos sem perder e tem chance matemática para se classificar, se vocês analisarem. Tem 25 jogos apenas disputados, enquanto que as outras equipes tem 26, 27 e até 28 jogos disputados. Então, visando essa arrancada, o Los Angeles Galaxy entra com uma swing alto. Então, apesar de enfrentar uma das melhores equipes do campeonato, eu acredito aí que a equipe do Los Angeles Galaxy possa fazer uma boa partida. Até porque o San Luis, como visitante, está deixando muito a desejar. Tendo muita dificuldade, né? Quando joga como visitante, geralmente o San Luis joga muito melhor quando joga como mandante e foi assim que ele conquistou boa parte dos pontos. Então, minha sugestão de aposta, vitória do Los Angeles Galaxy jogando dentro de casa, beleza? Então, esses quatro jogos são as minhas opções de apostas que eu deixo para vocês e vou agora formar uma dupla com dois joguinhos. O primeiro deles, Ferrou contra Vilha Real e o segundo, nós temos ali o Racine Santander para vencer. Então, nessas duas partidas, vamos colocar empate e anula, beleza? Empate e anula a favor do Ferrou e empate e anula a favor do Racine Santander. Nessas duas partidas, nós temos aí uma dupla como bom investimento para dobrar, beleza? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Se você curtiu, deixa o like.